Era o fim, tava ali debaixo do meu nariz Como foi que eu não vi, como é que eu não percebi Ela fez parecer que nada ia acontecer Era tarde demais, na hora que eu reparei Eu ia tomar cuidado pra não me entregar Eu prometi que não ia mais me apaixonar Nunca mais ia cantar uma canção de amor Eu te amo, não, eu te amo, não Só pra mim no altar achei que era até o fim Eu chorei quando eu vi que não era bem assim Ela nunca sentiu metade do que eu senti Eu tentei, me matei, mas eu nunca consegui Tudo que tinha no mundo eu resolvi te dar Eu perdi minha cabeça, eu dei meu coração Ela que eu venderia a alma pra te esquecer Eu te amo, não, eu te amo, não Eu te amo, 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 eu te amo A CIDADE NO BRASIL